E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô aqui em casa e eu andei pensando aqui que eu tô morando numa casa bem grande, né? Casa, mano, é enorme, tá ligado? Olha o tamanho da casa que eu tô morando. E eu moro nessa casa sozinho e vocês várias vezes já falaram pra mim chamar a gente pra vir morar aqui. Mano, casa grande, tem um fundão ali, ó, enorme, tem esse escorregador que eu coloquei aqui pra dar uma zoada, piscininha. E tem mais quatro quartos ali, mano, tem quatro quartos nessa casa. Quatro quartos só que tem banheiro, tá ligado? Fora o que dá pra improvisar, ou seja, a casa é grande, né, mano? E aí eu tava pensando, de repente, chamar alguém pra vir morar aqui, porque vocês sempre comentam isso nos vídeos e eu tô um pouco curioso em saber a opinião de vocês. Vamos dar um rolê de moto que eu vou falar pra vocês certinho o que que eu tô pensando. Mas antes eu quero mostrar um pouquinho aqui da minha rotina, do que que tá acontecendo aí nessa quarentena. Porque eu tô de dieta e eu tô com foco, rapaziada, que é perder essa pança aqui, que vocês sabem que é muito grande. É muito grande, gordo é foda, né, mano? Vai engordando até a barriga que faz explodir. E agora eu tô tentando perder essa pança. Ó, balancinha tá aqui, hora de comer, rapaziada. Vou pegar aqui, ó, uma carne, tá ligado? Ó, carne. Coloca o prato aqui, liga a balança, aí ligou. E segunda dieta, ó, tem que comer 120 gramas de porco grelhado e 100 gramas de legume. Vou colocar essa carne aqui. Minha mãe fez, tá ligado? Tá top. Esse pedaço aqui vai dar bastante, hein? Vixe, mano, ele deu bastante. Vou pegar aqui, mas assim, hein? 124. Ah, um pouquinho pode passar, né? Bom, agora que eu já comi, mano, deu uma enchida, tá ligado? Porque você come várias vezes por dia fazendo essa dieta. Depois eu mostro pra vocês o que que eu tô fazendo pra treinar, mas eu tô treinando aqui em casa. E vamos pegar aqui, ó, o xijotão, moleque, que eu quero dar um rolê, né? Mano, dar uma volta de moto, não tem coisa melhor. E ainda mais aí, ó, pra falar com vocês, tá ligado? Então, bora lá. Eu sei que vocês querem saber muito sobre esse assunto aí. Vamos sair daqui. Vamos acelerar esse negócio aqui. E lembrando pra quem quiser o boné do canal aí, a camiseta, mano, igual essa que eu tô vestindo aqui, ó, meu site. Tá aqui na descrição do vídeo. Compra lá, que o correio tá voltando ao normal já, já, logo, logo. E, mano, ele vai tá mandando pro Brasil inteiro. Então, confere lá os produtos do site. Rapaziada, muita gente tem dúvida aí, né? O porquê eu moro sozinho naquela casa tão grande. E vamos lá por parte, né, mano? Eu já morei em outra casa, que era bem grande também. Não sei se era maior que essa. Se era menor, tá ligado? E mora gente comigo. Só que, tipo assim, acabou não dando muito certo, mano. E eu peguei e me mudei pra essa casa, né? E eu já tinha ficado sozinho lá, o pessoal que morava comigo, o Eduardo, infelizmente, se assinatou de moto. A Karen começou a namorar e tal. E foi acontecendo, tá ligado? E aí eu fiquei na casa lá, só que eu pensei, mano, como a minha garagem, tipo, né? Tem a XJ, tem a Today, tem a Mad Max, tem a Titan, tem o Uno, tem o Onyx e tem o Corvette, né? E na época eu tinha a R1200 ainda e... Não tinha o Corvette, mas tinha a R1200 e S1000, tá ligado? Então eu precisava da casa com uma garagem grande, mano. Por isso que eu acabei pegando aquela casa ali. Por isso, tá ligado? Porque a garagem dela é mais ou menos boa. E a casa é bem legal também, né, mano? Muito top, não tem vizinho igual tinha na outra. E foi por isso. E agora eu tava pensando, mano, o que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que eu devo chamar alguém pra morar na casa, pra gravar com a gente? Vocês acham, sei lá, fazer um teste, né, mano? Porque também a gente não sabe. Não é todo mundo que vai entrar pra gravar e vai gravar igual eu, né, rapaziada? Vai gravar bastante vídeo, vai dar toda a atenção que merece pro canal, né? Entendeu? Não é porque, às vezes, sei lá, vem morar com o Mike e vai conseguir postar dois vídeos por dia, não. É, o bagulho é louco. E aí eu tô nessa dúvida, tá ligado? Já pensei em algumas possíveis pessoas, tá ligado? Que seria legal, mas eu não sei, sabe? Não sei ainda, mano. Não sei como que daria pra ser por causa que tem questão de despesa, né? Tem questão de despesa e morando mais gente as despesas aumentam. E o bagulho é doido. Que nem, tipo assim, eu morando sozinho, eu gasto tantos de energia, tá ligado? Agora, se, mano, se morar mais, tipo, mais três pessoas junto comigo, Fih, já muda, hein, mano? Já muda. Vamos dar um olhazinho por aqui? Dá uma olhadinha aqui, ó. Porque, mano, tem que dar umas casas loucas, né, mano? Quem sabe nós não alugamos uma casa pra cá um dia. E é isso, né, moleque doido? Tô meio nessa dúvida aí, mas eu também, eu acho que seria muito top, mano. Porque, às vezes, é tenso também, né? Morar numa casa grande e sozinho. Vou fazer o seguinte, passar na frente da antiga. Passar na frente da antiga. Na antiga, parece que já tem até gente morando. Eu não moro, não tem mais laço nenhum lá, pelo amor de Deus. Não vai lá interfonar, não vai. Prau, Fih. Aqui, ó. Aqui tem umas casonas loucas, hein, mano? Tem umas casas grandes aqui, uns vizinhos, Fih. Tudo doido. Cadê, moleque? Ali, ó. Já tem até uns carros ali dentro e tal. E... Nossa. Loucura, hein, tio? Loucura, loucura. Mano, um teste, de repente, ficaria bom, tá ligado? Pensei num teste, às vezes, fazer um teste aí, tipo, sei lá. Teste de sobrevivência no mar. Um teste, né, mano? Fazer alguns testes, chamar algumas pessoas, de repente. Não sei, mano. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Me ajuda aí nos comentários. Que a opinião de vocês é muito importante. E eu fico sempre de olho. Então, vocês deixando aí nos comentários. Vou ter uma base aí do que vocês acham legal da gente... Tá fazendo aí quanto a isso, tá ligado? Que berra, Fih? Que berra, rapaziada? Será que o XJ aqui tá berrando? Ai, ai, ai. Olha que doideira. Mais esticadinha pra não ouvir o... Só pra não ouvir o sonzinho de leve. Só pra não ouvir o sonzinho, né? Só o sonzinho do XJ com 4 cilindros. Segura. É, Fih. Essa vai pro Insta, hein? Só vai pras páginas aí. Descadinha a monstra. Agora o pôr do sol bem no meio da testa. Nossa, já fiquei cego, mano. Já fiquei cego aqui. Já fiquei cego. O solzão tá bem na cara, mano. Vamos baixar o óculos Highlander aqui, ó. Só que tá tudo sujo. Preciso lavar esse negócio. E, mano, tô muito na dúvida zona mesmo aí sobre esse assunto que eu falei. De vir gente morar na casa. Tô animado, tá ligado? Se, de repente, encontrar. Mas eu preciso da opinião de vocês aí também. Porque senão depois... Tipo assim, quando eu morava com os outros, eu já vi comentário nos vídeos de falar que os vídeos ficou mais chato. Porque morava gente junto, né? Aí fica aquele negócio. Parece que nunca tá bom. Esse que é o problema. Mas, bom, vamos ver o que a gente vai afrontar. Vamos pensando, tá ligado? O canal tá chegando em 12 milhões de inscritos. Graças a Deus. Estamos chegando em 12 milhões, hein, rapaziada? 12 milhões, mano. O canal voou, hein, tio? Eu tava vendo uns negócios meus antigos esses dias. De quando eu tinha 100 mil inscritos, tá ligado? E eu vi de outro... Um dia que eu tinha 13 mil inscritos. Meu Deus! Eu tenho 13 mil inscritos. Mano, que felicidade, hein, velho? Essa felicidade nunca vai te parar, né, rapaziada? Rumo a 12 milhões, depois 13, 14, 15, 20... Será que um dia nós chegamos em 50 mil inscritos? Vixe, mano. Será que um mero xjoteiro igual eu vai chegar? Um dia em 50 mil inscritos? Só o tempo, dirá. Só o tempo, né, rapaziada? Só o tempo. Os caras de máscara. O povo tá meio de choque, mano. De máscara zona da NASA. Máscara da NASA mesmo. Bom, vando nessa, não esquece de passar lá no meu site, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E se inscrever, se você é novo e chegou até aqui ao final. Se inscreve, mano, porque eu tô todo dia trazendo muito vídeo pancada aqui no canal. Então fica ligado. Vamo indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.